Eu tenho um lápis na mão direita, coloco o peso no punho Escrevo a noite inteira, tenho meu sonho no rascunho Placas que tipo onde vou, rua sem fim na cidade Em terra da mentira, Deus a única verdade Uma cintura é pouco pra carregar tanta munição Coração é pouco pra tanta disposição Eu tento me unir a cada esquina de cada cidade A rua é meu lugar, isso é pra eternidade Em maio é frio, eu tô no rolê com os irmãos Fazendo fumaça na rua, sou país que tô com mão Eu vou em frente, sem plano de parar Fazendo a caneta riscar, seu sangue esfriar Eterno é vício, doco sou, porque em Mandela lutou Amou, cada motivo, qual Jesus chorou Eternos são os corações dos homens, não importa de onde Cada som revela onde o meu amor se esconde Eternos são os corações dos homens, não importa de onde Eternos são os 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 homens, não importa de onde